30 segundos para a liberação das tropas Armado e preparado! Tropas liberadas! Sim, senhor! Isso vai doer! Reportando! Armado e preparado! Um, dois, três, quatro! A purificação que ela tem! A purificação que ela tem quando ela tem que fixa ainda! Pelação máis! A purificação que ela tem que iria para ela! Ano! Por que você faz isso? Orientando a armadilidade! Ela tem que iria na perú! Veja a tona! Ela tem que iria! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Reportando. 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 Tchau. Um aliado foi eliminado. Tchau. 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 Sim, senhor! Reportando! O que é o senhor? Vou patrulhar o bimbeiro! Um, dois, três, quatro! O inimigo foi eliminado! Reportando! Vai! 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 Abre! Preparado! Abre! O inimigo foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado, um aliado foi eliminado. Sim senhor! O inimigo foi eliminado, um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu a equipe. Que nem esforça nunca. Reservou-se. Nutralizado. Reportando. Um é que é isso? Tchau, tchau. 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 Sim, senhor. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.